Fui eu E numa tarde se fez tarde de tristezas Fui eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecido Fui eu Fui eu que em noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu Fui eu que em primavera só não vi as flores E o sol Nas manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs... Fiz uma casinha branca lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar O lugar é uma beleza As coisas do leilão E as coisas do leilão Insatisfeito Vou levar Você de braço dado Atrás da procissão Vou pôr Vou pôr meu tarno Lestrado Minha flor Minha flor Do lado E meu chapéu Na mão Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar é uma beleza E eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Vem pro lado da janela Pra nós dois rezar Como vai você? Que já modificou A minha vida Peça alguém pra me contar Sobre o seu dia A noite desceu e eu preciso de saber Como vai você Que já modificou a minha vida Razão da minha paz tão dividida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao teu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Vejam só Que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer me acreditar Eu sou palhaço sem querer Vejam só Que coisa incrível o meu coração Todo pintado e nesta solidão Espera a hora de sonhar Ah, o mundo sempre foi Um circo sem igual Onde todos representam o bem e o mal Onde a farsa de um palhaço é natural Ah, no palhaço da ilusão Pintei meu coração Pintei meu coração Entreguei o amor Pintei meu coração Ou você Por um palhaço que você Pintei meu coração Vem Vem pra bem perto dos meus olhos Vivo triste e a te esperar Viver pra sempre junto a ti Pra nunca mais chorar Vem Traz teus abraços pros meus braços As tuas mãos quero deixar Viver pra sempre junto a ti Pra nunca mais chorar Hoje eu vou mudar Vasculhar minhas gavetas Jogar fora sentimentos E ressentimentos tolos Fazer limpeza no armário Retirar Traças e teias e angústias Na minha mente Parar de sofrer Por coisas tão pequeninas Deixar de ser menina Pra ser mulher Hoje eu vou mudar Por na balança a coragem Me entregar no que acredito Pra ser o que sou sem medo Dançar e cantar por hábito Dançar e cantar por hábito E não ter cantos escuros Pra guardar os meus segredos Parar de dizer Não tenho tempo pra vida Não tenho tempo pra vida Que grita dentro de mim Me libertar E as paralelas dos pneus Na água das ruas São duas estradas nuas Em que foges do que é teu No apartamento Oitavo andar Abrou a vidra Se grito Quando o carro passa Teu infinito Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu No corcovado Quem abre os braços Sou eu Copacabana Esta semana No mar Sou eu E as borboletas Do que fui Pousam demais Por entre as flores Do asfalto Em que tu vais Narauê Aue 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 Por que chora A tarde seu franto Entristece o caminho Por que chora Se tem a beleza Do sol E da flor Por que chora A tarde sabendo Que existe outro dia E alegria Depois da tormenta É dia de sol Por que chora Por que chora A tarde no rio Salpicando seu leito Por que chora Gritando ao vento Angústias e dor É que a tarde Já sabe que alguém Carregou meu carinho Eu compreendo Que também a tarde Soluça de amor A tarde está chorando Por você Porque assiste a solidão No meu caminho A tarde entristeceu Junto comigo E eu preciso Dessa tarde Como abril Para que chora A tarde Eu acalico Me enredi I O meu mundo é colorido Porque eu assim o quis Fiz de cada tristeza Um motivo pra ser feliz Sou tão negra quanto os negros Que são brancos como a mim Uma flor em vez de arma Pra lutar até o fim O meu mundo é colorido Pelo verde da esperança Pelo sorriso da criança Que por si já é colorido Sou guerreira tanto Quanto quero explicar Por que sou capaz de odiar Da mesma forma que amar Quando o carteiro chegou E o meu nome gritou Com uma carta na mão Antes surpresa tão rude Não sei como pude chegar ao portão Lendo um envelope bonito E no seu subscrito Eu reconheci A mesma caligrafia Que disse-me um dia Estou farto de ti Porém não tive coragem De abrir a mensagem Porque na certeza Eu meditava e dizia Será de alegria Será de tristeza Quanta verdade tristonho Mentira risonha Uma carta nos traz E assim pensando Rasguei tua carta E queimei Para não sofrer mais Porém não tive coragem De abrir a mensagem Porque na certeza Eu meditava e dizia Será de alegria Será de tristeza Quanta verdade tristonho Mentira risonha Uma carta nos traz E assim pensando Rasguei tua carta E queimei Para não sofrer mais